Tem um amigo meu que fala que dá até só marcar que ela chega, né? E é assim mesmo, há pouco tempo, parecia que ainda estava longe, né? Para chegar o dia tão esperado que é o dia do destaque empresarial e agora já está aí, como você disse, por 15 dias para a realização desse grande evento tão importante para Goiânia. Pois é, tão importante. E você trouxe as duas empresárias. Nós temos a Josiane, que é das óticas visual e a Cátia, da papelaria Pires, que serão homenageadas na festa. Então, como é que você está recebendo essa homenagem, querida? Boa tarde, Tessa. Boa tarde a todos os telespectadores. É tipo assim, é com muita alegria, né? A gente está recebendo esse título e a gente já tem esse título há 12 anos consecutivos, né? Do destaque empresarial e o Paulo também faz as 10 mais. Então, são dois títulos, né? Que é as 10 mais e o destaque empresarial. E é com muita alegria, né, que eu recebi também esse convite e vim para cá, né, para estar falando desse destaque, dessa homenagem, né, que o Paulo sempre faz. E você trabalha em Goiânia com a sua empresa. Mas é valadarense, gente. Né, Josiane? Isso, eu sou valadarense, né? Sou daqui da cidade. E fui para Goiânia, né, juntamente com as óticas visual, junto com o meu marido, o Jonas. Estamos lá, né, em Goiânia, com quatro óticas. Inclusive, inaugurei uma, foi o mês passado. E temos outras óticas também, Diamantini, Itamarandiba, São João Evangelista. E estou inaugurando outra em Coluna. Agora a gente está inaugurando uma em Coluna, cidade de Coluna. Que beleza, então. Regional as óticas visual. Aqui nós temos as óticas visão, que também eles têm óticas em todo o Vale do Aço, aqui, e que já são nossos patrocinadores há cerca de 15 anos. Isso, nós já temos o Grupo JJ, né? A gente está formando o Grupo JJ. Inclusive, a gente está com o projeto de ter mais umas quatro óticas, dentro de uns três anos, colocar mais umas quatro na região. Que beleza, parabéns, querida. Obrigada. E a Cátia é da Papelaria Pires. Fala um pouquinho da Papelaria Pires. Olha, a Papelaria Pires já está no mercado desde 2007, né? Trabalho junto com o meu marido, papelaria, atendimento ao cliente, assim, prestações de serviço, né? Plotagens, cópias coloridas, né? Preto. Então, assim, presentes, material partesanato, em geral, né? Então, é uma papelaria que é bem polivalente. Bem. É bem diversificado o nosso ramo de atividade. Que beleza. E lá em Goiães? Em Goiães. É na rua Cônigo Davino, né? 43, no centro. E como é que você está recebendo? Você e seu marido recebem esta homenagem, destaque empresarial. Com muita alegria, né? Porque já é o quarto ano consecutivo que a gente recebe, né? Esse, o destaque empresarial. E esse ano, né? Com mais uma novidade, né? Fomos recebidos aqui na TV Leste, né? Pois é, no nosso programa. Com muita alegria. Que bom. Seja bem-vinda, querida. Vocês duas, né? Obrigada. Bem-vindas. E o Paulo, ele também está representando. Nós temos um jornal. Será que a Márcia Anitta poderia fazer um favor de pegar para nós aí em cima? A Márcia Anitta Barroso está acompanhando o grupo todas as semanas. Ela, que é a nossa correspondente lá em Goiães. Márcia Anitta Barroso, animadíssima, né, gente? E fala, né? Fala muito. Ela é animada. Mas, Paulo, você está também representando o jornal CNN. CNN. Na verdade, o jornal CNN foi o veículo, né, que deu início a toda a minha história na comunicação. E já faz algum tempo que o jornal CNN está, vamos dizer, adormecido, né? E a gente agora fizemos uma parceria com a Candonga Artes Gráficas, que é uma gráfica de muitos anos também em Goiães, no mercado, muito respeitada, de muita credibilidade. E a gente vai relançar o jornal CNN. A gente criou até um slogan, né, que é um jornal quase diário, porque ele vai sair todas as terças, quintas e sábados. É quase diário mesmo. Nossa, já. É quase diário. Então, a gente vai ressuscitar o CNN numa nova roupagem, né, com a nova proposta de trabalho, também uma circulação regional. Certo. Eu estou aqui com os jornais também lá de Goiães, isso aqui é Visão Regional, né? É, o Visão Regional é um produto da Máximos Comunicação também, como é a revista Impacto, né? Ele é um jornal mensal de circulação regional também. Certo. E a revista é de circulação bimestral. E, naturalmente, essa revista vai mostrar todos os lances importantes da festa. Com certeza. Já teremos uma edição especial. E nós estaremos lá, da equipe do Arte Opinião. Estaremos com toda alegria. Como é que vai ser a festa? O buffet já está tudo definido? Já, já está tudo definido. O buffet esse ano, toda a confecção, né, dos salgados, e tudo está sendo a cargo da Alimentar, Espaço Gourmet, que é uma, da Marina, né? E, que é muito conceituado também em Goiães e na região. Certo. E a banda? A banda esse ano vai ter, na verdade, a gente está criando três opções para o pessoal não ficar parado. Então, tem uma banda de patinha que chama Beatles Remember. Depois, o Robertinho Zir, também, que é um artista nosso lá de Goiães e que todos os anos contribui para o sucesso do evento. E, para finalizar, para fechar a noite, a Eva, DJ. A gente vai ter um DJ para movimentar o pessoal lá para o final da madrugada. Então, é uma festa para a noite inteira. É, com certeza. Até o sonho, né? Que bom. Então, queremos cumprimentar a vocês pela homenagem, né? Porque a homenagem, a gente estava conversando sobre isso, com o Paulo e eu, é que a gente deve receber homenagem enquanto está vivo, né? É um tal de querer homenagear quem já morreu. E já morreu, já foi, né, gente? A família vai gostar. É importante a pessoa gostar, não é não? Que seja uma linda festa. Com certeza. E com a presença sua lá, né, de toda a sua equipe, vai brilhantar ainda mais o nosso evento, com certeza. Se Deus quiser. A Marcianita está aqui com o Jornal Atuante, sempre presente, atuante, sempre presente. É, Beto Vieira e Marcianita Barroso, parceiros do Jornal Atuante, há mais de 10 anos na região. Que legal, hein? Parabéns, Marcianita. Aqui, vai ter a quarta cavalgada e... Já passou, né? Encanta galo, já... É, então daqui a pouco tem mais jornal. Quando sair outro, você manda pra nós. Beleza. Obrigada pela presença e a semana que vem tem mais. Com certeza. É, não, acho que essa semana, hoje é o último, né? A última participação nossa aqui no seu programa. Infelizmente, né? Eu já estava até me acostumando aqui com a televisão. Ah, mas depois vocês vão inventar um motivo pra vocês voltarem, né? Vamos. E eu não poderia deixar de agradecer a Marcianita Barroso, né, Tessa, por toda essa contribuição que ela tem dado, né? Ela tem coisas que eu falo que costumam ultrapassar as nossas funções, né? É verdade. E ela tem tratado a gente com muito carinho e procurado... Acompanhado vocês aqui, né? Isso é muito bom. E eu fico muito feliz que vocês tenham vindo. Eu pude conhecer empresários maravilhosos de Guainhães e espero que seja... Que tenhamos parceria daqui pra frente, inclusive, também, né? Com certeza. Então, até a festa? Até a festa. Te aguardamos lá. Se Deus quiser. E a gente volta já, daqui a pouquinho, mostrando o Fá de Vale na comunidade, mas teremos também a presença...